Leandro Donizé trabalhando no meio com o Ronaldinho, tentou a devolução, o Leandro bateu pro gol, jogou sobre o gol Deixa a tabelinha com o Ronaldinho, a devolução é naquele padrão o Ronaldinho gaúcho De cabeça pro Bernardo, pegar o protesto do lado esquerdo, encostou o Bruno na marcação, o Ronaldinho ficou livre Ele levantou buscando o João de pé direito, e a escanteia o Cavaleiro e tocou na era de raspão Aí Júnior César, trabalhando com o Ronaldinho, Ronaldinho pra cima do Bruno, pedalou, fez o cruzamento, Digninho tira dali Agora voltou no Júnior César, vem no beco, Jailson marcou, volta pro Atlético Na posição talvez preferida de Ronaldinho gaúcho Ronaldinho na cobrança da falta, autorizado, partiu Ronaldinho Gol, mas não valeu a cobrança Ele tá dizendo que o Leonardo Silva fez falta na barreira, fez Se essa ser a falta, iria influenciar ou não, é outra discussão Agora, ele empurra os jogadores do Fluminense na hora da cobrança Foi o Jô, ganhou, ganhou o Guadinho, ganhou do Bum, Bernardo passa na ponta esquerda, Guilherme Que bolão pro Bernardo, na cara do Diego, Bernardo bateu, Diego Cavaleiro, olha o Jô, salvou o gol Tiago Neves, de cabeça pra Wellington Ney, o Wellington Ney com o Pierre, o Wellington Ney ganhou O goleiro saiu, ele driblou o goleiro, perdeu o ângulo, Fred tá pedindo, o Tiago Neves também Ele rolou pro Fred, chega pra tirar o Reza, rasgando o Dara do Galo Gilberto Cesar, Bernardo passa do lado esquerdo, escorregou o Bruno Bernardo levou, cruzou pro Guilherme e dominou na marca do pênalti Rolou pro Marcos Rocha, e é do Cavalieri Ronaldinho, pro Bernardo, a chance, bateu o Bernardo na trave, e o Cavalieri defendeu O Cavalieri tocou nessa bola, o suficiente pra tirar do cantinho O Ronaldinho, carregou, veio o Ronaldinho, deu pro Bernardo, cruzamento, pro Jô, pro pé bom Bateu, na trave, agora desceu no meio do caminho, foi no travessão Bruno na ponta direita, ele tocou pro Bruno, Bruno protegeu, foi pra cima da marcação do Júlio Cesar Rolou pro Fred, dominou pro Wellington Ney, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense O Wellington Ney Fred apara de cabeça pro Deco, de primeira, pro Thiago Neves Vitor saiu, Thiago tocou Vitor GOOOOOOOL Que tem no dedo, o Donizete pedindo Que levou pro pé direito, que vai bater pro GOOOOOOOL Na trave Mais uma na trave É a terceira Leonardo Silva Enganou bem o Diguinho Aí vem o Leonardo Silva Diguinho sai na perseguição do Léo Leonardo Silva vai levando Onde vai parar o Leonardo Silva Leonardo Silva Bateu, vai travar Leonardo, acerta pelo Edinho Aí o Marcos Gocha Trouxe bem pelo meio E entregou pro Ronaldinho O Ronaldinho tem o Jô Ele ganhou pro Edinho Ronaldinho Rolou pro Jô Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético GOOOOOOOL Ronaldinho Açucarada pra Caio Ativa de Jô Pra estufar a rede do Fluminense Bernard Foi buscar o pico da chuteira O Bernard Ganhou Cruzamento pro Jô De cabeça GOOOOOOOL Vai adinho na marcação Ele empurrou essa bola Pro Bernard Jô Iberora pedindo Bernard fez o corte Ganhou do Bruno Levantou pro Jô E o GOOOOOOOL 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 A categoria do Bernard Vai Jô Faz E o Jô de cabeça No contrapé do Cavalieri Que nada pode fazer Tocando bonito Pra fazer o décimo gol dele No campeonato brasileiro Wagner Pro Carlinhos Cruzamento Olha o Fred GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense É o centésimo gol De Fred Com a camisa do tricolor Neto Berola Tocando pro Ronaldinho O Ronaldinho Fez o levantamento Do Leonardo Silva GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético GOOOOOOOL 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 Ronaldinho GOOOOOOOL Precioso passe pra Leonardo Silva Boa!